Já está disponível a edição 1508 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senai do Paraná. Na reportagem de capa, você vai ver que a rotação de culturas pode ser uma alternativa lucrativa no médio e no longo prazo para você, produtor rural. Nós trazemos também um exemplo para de como você pode fazer essa rotação na sua propriedade. Nós acompanhamos também o início da colheita da soja em todo o nosso estado. Como a safra se desenvolveu praticamente sem problemas, as perspectivas são que o nosso estado tem a produção recorde neste ciclo. E você também vai ver o bom exemplo do Sindicato Rural de Centenário do Sul, que com o Programa de Sustentabilidade Sindical do Sistema FAEP Senai do Paraná, apostou no planejamento, serviços e bons colaboradores para superar o fim da contribuição sindical obrigatória. E olha só que legal, recentemente o governo do Paraná lançou o programa Descomplica Rural. E nós do Sistema FAEP Senai do Paraná preparamos uma cartilha para tirar suas dúvidas em relação a esse programa. Esse material vai ser distribuído em nove encontros que vão ser realizados no interior do estado, mas também está disponível no nosso site. Você pode baixar o boletim no nosso site, www.sistemafaep.org.br e também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais.